Começa a dar boa noite Boa noite, meu nome é Lucas Tento tocar do lado desse moleque Fala de novo Tento tocar do lado desse moleque É uma M25 E não uma M70 Desculpa Né Esse é o present que eu uso A extorsão é esse aqui E É o 6 Vamos lá Põe no prédio é o 6 que vai sair isso aí na hora É isso aí, bro Bom, para modo edição, exit e write tudo junto Dá para ver que eu estou usando um crunch e um drive ao mesmo tempo E um delay Bem fraco, por sinal No crunch Enquanto você segura o botão exit Ele vai dizer qual são as configurações dos outros botões que você está usando No caso, o tipo de crunch que eu estou usando Opa, desculpa O tipo de crunch que eu estou usando é o 7 Dá para ver? Dá É o número 7 que é chamado aqui de Modern Se eu tirar o meu drive Sobra isso Esse é o meu crash Ele está configurado Vamos mudar aqui um pouco Com 60 de ganho O tone está no meio Está fletado E o volume está no 50 E o volume está no 50 Sai Você está aqui de lá Sai de lá Ah, o que mais? Tá, tirando o crunch O drive que eu uso É o número 1 Na verdade não é um drive É só um preamp limpo Ele só traz um boost aí para o crunch Bom, é o limpo então E de configuração ele tem 30 de ganho 84 no tone E 70 de volume Só o drive Não tem drive Só um Só o limpo Então junto os dois E essa desgraceira Bom Só um crunch E a soma dos dois E um delayzinho Bem fraco Que é Está no meu tap tempo Por sinal Você controla ele Depois define o valor No tap Mas em todo caso Ele tem 30 No primeiro parâmetro No segundo Opa Eu estou no parâmetro da drive Desculpa No delay Os parâmetros É o quarto O quarto parâmetro Que é Para o tap No primeiro parâmetro Eu tenho Esse símbolo Que eu não sei o que significa Definitivamente No segundo parâmetro 28 E o volume 34 Perfeito Ah Lembrando Isso Exatamente A importância De ter esse pino Na entrada do fone Que dá um brilho a mais Dá um Um ganho a mais É um ganho? Pode-se dizer que é um ganho? Já Se possível também Uma guitarra que defaz Os captadores Exatamente Essa guitarra Ela tem O controle Você vai rasgar Esse timbre No máximo Beleza Esse é o patch Então usado Deixa eu ver lá pra mim 6 Patch 6 Usado na gravação Do vídeo Confiar O vídeo que eu coloquei No Youtube Que tá Rolando aí No Youtube Pra quem perguntou Desculpa o erro Eu falei que era o ME70 Porque eu tava confundindo É uma ME25 Do meu brother Lucas Aqui E é isso aí Em breve tem os pets Da Zoom E os pets Da Boss GT100 Pra vocês aí Beleza galera? Falou Abraço E até a próxima Desculpa Não conheço Não abalhe Desculpa